Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. Como sempre sem enrolação vamos aos melhores momentos de Remo 1, Águia também 1, na Arena Bampará Baenão. E aí, é o cabeceio para fora, na hora da alta, pela equipe do Águia de Marabá, bem-vindo, clareou, pé direito, mandou longe, mandou cruir. Estão rivalizando ali, olha a bola levantada, fechadinha, tira o goleiro Gustavo Henrique. E o passe, olha o Ramos chegando, boa chegada pela direita, um toque para trás, Brenner deixou passar, Bruno, pé esquerdo, bateu para fora. Aqui no meio, Brenner, vai chegando a marcação, bom passe, bom passe para o Marco Antônio na esquerda. Se fecha a Zaga Zulim, o cruzamento para trás, bateu, pega Gustavo Milagre, em pulo, bateu. Goooooooool! É, o Ramos, o Leão já não pode mais andar pra isso. De alegria, do Zulim, o Ramos, o Leão, que massa. A frente do Zulim, o Ramos, vem de novo, Ricardo Luz, o toque para trás, olha o Brenner. Não conseguiu o domínio, o Marco Antônio chegou, bateu na dividida. Bola disputada, mas ganhou o Brenner, faz o passe para o Marco Antônio, que bolão, que bolão, que bolão. Rodrigo. O Ramos, insiste, Marlon, tá valendo. O chute, defende Gustavo Henrique, bota pra fora, Rodrigo. Salto, levantamento, sai Vinícius, faz a defesa. E vai para a cobrança o Marlon, pé esquerdo, bola levantada, desvio. Vai para a linha de fundo, quase, tá tudo prontinho, autorizou o árbitro. Marlon jogar ensaiada, Bruno Alves, linha de fundo, bateu, pra fora, pra fora, pra fora. O árbitro dando as orientações, autorizou, Bruno, bateu, na trave, pra fora. Que canhão do Bruno Alves, ali, no Bruno Alves. Aí a sobra, para a direita, o chute, a batida. Gol! É do Rádia! Empata o jogo, o Águia de Barabá na marcoa. Fazendo um toque lá na esquerda, aí o Paulinho por o ar. E se copa, é na esquerda, bateu pra fora, bateu pra trás, Marciel, toque no meio. Anderson soa, bateu, pega o goleiro Gustavo Henrique. Bota pra fora o Eric. Valeu, Marlon, bola levantada, fechadinha. Bola só pra trás, pegou o chute, mandou longe pra fora. Você acompanhará no Portal Cultura. Apita o árbitro Nadilson Souza dos Santos da Federação Paraense de Futebol. Um para o Clube do Remo, um para o Águia de Marabá. O Remo tá classificado, mas escute só a torcida. Um Remo incompetente na tarde do domingo último, cedeu empate contra o Águia de Marabá, em jogo de dois tempos distintos. O time que procurou bastante o ataque, mas sem criatividade. No Baenão, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paraense 2022, o Leão dominou a maior parte do jogo. Os azulinos abriram o placar aos 18 do primeiro tempo. Bruno Alves aproveitando o rebote do goleiro Gustavo Henrique. O azulão não teve muitas chances no primeiro tempo, com um Remo perigoso sempre no. Mas na etapa final do segundo tempo, aos 25 minutos, Veric aproveita o fracasso de Vinícius deixa tudo igual. O Leão chegou a pressionar em busca da vitória, mas não saiu do empate com o Águia em pleno Baenão. Saindo por baixo de vaias e protestos da torcida, que continua insatisfeito com o time, e principalmente com a diretoria, que prometeu um bom elenco para a atual temporada, e em vez disso, cometeu os mesmos erros da temporada de 2021. O Remo terminou a primeira fase em primeiro do Grupo C, com 14 pontos, graças ao Caeté que caiu para Tunaluso, por 1 a 0. O Águia de Marabá já havia garantido o segundo lugar do Grupo A, com 12 pontos ao final da rodada. Nas quartas de final o Remo enfrentará o Caeté. Como teve melhor campanha, os azulinos decidem em casa. Já o Águia de Marabá enfrenta o Castanhal, que terá a vantagem de decidir em casa, por ter melhor campanha que o adversário marabaense. Valeu Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.